Gente, que brutalidade no trânsito, né? A menina de 12 anos arremessada pra fora do veículo com o impacto, né? Da batida na BR-060, ali em Trindade, na altura do setor Laguna Park. É uma colisão envolvendo três veículos, com várias pessoas feridas. Nós vamos detalhar melhor com o doutor André Fernandes de volta, delegado à regional lá de Trindade, porque, como pano de fundo dessa história trágica, infelizmente tem um motorista que, por se considerar assim, a gente pode dizer, gente, é um assassino, né? Porque, assim, palavras minhas por conta de que você bebe e dirige, você tá cometendo um crime gravíssimo, você tirou a vida de uma pessoa, uma jovem, que tinha uma vida inteira pela frente, e esse motorista no bafômetro acusou que ele estava embriagado. Novamente, doutor André, essa embriaguez, ela é considerada algum motivo de dolo, de culpa, pra que ele seja indiciado? Como que vai ser, a partir de agora, já tem um andamento dessa investigação, né? Excelente. Foi um acidente de extrema violência, Débora, de extremo impacto, ali, toda a região foi chamada a atenção, e foram envolvidos nesse acidente três veículos, oito vítimas, uma delas fatal, uma adolescente de 12 anos que foi lançada fora, arremessada fora do veículo, e ela, infelizmente, veio a óbito já no hospital. Um dos condutores estava embriagado. Quando foi realizado o teste de bafômetro, deu 0,72 o nível de embriaguez por ar expelido. Ou seja, ele foi conduzido à delegacia de polícia, preso em flagrante por conduzir veículo automotor embriagado, e agora a Polícia Civil segue nas investigações pra analisar justamente essa indagação que você fez. Se esse homicídio será analisado da forma culposa ou dolosa. Estamos esperando algumas perícias e também algumas testemunhas ali do local que vão ser importantíssimas pra tipificação exata dessa postura, dessa conduta. Mas é um delito de extrema violência, que com certeza terá e está tendo toda a atenção da Polícia Civil, pois foi muito grave. Com certeza. Agora a gente observando essas imagens, o carro foi partido ao meio. Eu não estou nem conseguindo reconhecer a marca do carro. É uma parati, né? É uma parati, ela realmente foi a perda total da sua estrutura. Ela foi rompida no meio do veículo ali, as pessoas realmente machucadas. A princípio foi uma conversão que foi realizada de maneira inadequada também, somada à questão da embriaguez do outro motorista. De que forma que aconteceu essa dinâmica? Estavam todos no mesmo trecho ali da BR-060, no mesmo sentido? Nesse local do acidente, há uma saída para a esquerda para entrar em um bairro da cidade de Trindade. Essa parati foi acessar e abarruou nesse outro veículo palio que trafegava no sentido Trindade-Santa Bárbara. E nesse momento, esses veículos descontrolados atingiram um terceiro veículo que estava ali também na alça de acesso, causando esse acidente com três veículos de extrema violência e impacto. Os bombeiros que foram ali no local fizeram um excelente trabalho ali, socorrendo as vítimas, e com certeza foram importantes aí para salvar essas vítimas aí que sobreviveram. Mais pessoas feridas, né? No carro dessa jovem de 12 anos estava com a família. Momento de dor, imagina. Então, a gente... É aquela questão, né, Débora? A partir do momento que a pessoa ingere bebida alcoólica, não combina com direção, realmente, né? E a Polícia Civil agora está atenta e vai agir com os rigores da lei nessa importante investigação também que está sendo feita pelas Polícias Civis de Trindade. Obrigada pelas informações. Nós vamos acompanhar o caso, doutor André Fernandes. Agradeço. E é isso, Natália. Direção, cada vez que a gente comenta aqui que tem uma tragédia como essa, infelizmente, não mudam as leis do Brasil. Ninguém é obrigado, às vezes, a produzir, apesar de ter uma questão testemunhal de você ver que a pessoa está embriagada, mas isso não tem feito com que as pessoas deixem de consumir antes de pegar um volante.